Vem aqui, de repente, os amigos de outrora, quero saudar novos cofrados, novos membros da Academia. Queria dizer a vocês o seguinte, eu escrevi, publiquei nessa semana umas duas crônicas falando sobre a diversidade da Academia e citando alguma coisa das minhas habilidades como Academia, o que eu tenho feito em favor da Academia. E quero dizer uma coisa a respeito dessa migração de categoria, assim que se chama. No dia 15 de maio eu recebia mesmo o primeiro diploma na Academia do Novo Ciência. De Letras da Saúdeira, a qual eu pertenço também. Aqui em Castelo eu estou desde 2003, quando cresci. E como professor, como economista, no que escrevo, nas viagens que faço, tenho procurado falar sempre o nome da Academia e da Universidade. Também da minha profissão, que tenho procurado exercer na sua plenitude. Joaquim Nabuco dizia que as academias precisariam de tempo para terem uma afirmação. Eu acrescento, elas precisam também de uma constante renovação de valores. Esse ato de hoje, essa migração de categoria, significa que eu estou praticando, na verdade, um ato estatutário, fundamental, mas profundamente democrático. Porque, na verdade, isso permitirá exatamente o que essa renovação se processe. Mesmo como honorário, que é um título que me honra muito, eu, evidentemente, continuarei pertencendo à Academia de Castelo e Leandro. Eu me lembro aqui, gosto de falar isso aqui, porque nós economistas costumamos dizer o seguinte, quem vem depois, tem a obrigação de agregar aquilo que veio antes. E, de uma forma ou de outra, a nossa academia sucede ao Centro Cultural Coelho Neto, que existiu aqui em Cargillus, na década de 40, principalmente, e que aqui existem descendentes de muitos que pertenceram a esse Centro Cultural. Era o momento, em São Luís, nós tivemos o Centro Cultural, o Gonçalves Fias, era o momento, de uma formatação da cultura brasileira. Eu fiz parte, também, da primeira diretoria da Associação da Federação das Academias do Maranhão. E isso, essa federação, tem proporcionado uma febre de novas academias do Estado, o que, para a cultura maranhense, é um fator muito importante. Eu quero pedir, deixei aqui para fazer isso, porque eu me lembro de algumas pessoas, nesse momento, porque lembro do meu pai, Antônio Brandão, que pertenceu ao Centro Cultural Coelho Neto. E aqui, eu peço para que vocês venham a voltar, me acompanhe, meu filho Brandão Neto, que é, como eu disse assim, meu guarda. No momento, vocês sabem, eu, há seis anos, perdi a minha esposa, vocês são, garacaxienses, e tenho procurado, na família, tenho dado o respaldo que eu tenho precisado para continuar. Eu tenho quatro filhos, três homens e uma mulher, eu tenho cinco netos, e vou completar 85 anos. Talvez, muitos aqui me acharam, bem, de aparência, eles falam, e eu costumo dizer o seguinte, isso deve ser o DNA da minha mãe. Eu sou o filho primogênico de dez irmãos, nascidos, a maioria tem castigo, sou castigo. E, na família, nós cultuamos o nome do pai, Antônio Brandão, Antônio Brandão Filho, que é meu irmão, Antônio Brandão Neto, que é meu filho que está aqui. Lembremos a bem, nesta oportunidade, do meu patrônio nesta casa, João Guilherme de Abreu, com os jornalistas, de todos os conhecidos, e do pastor Silas Marques Serra, que fez o discurso da minha recepção. A não pela qual, que diria que é o Silas, filho, que faz a leitura dessa crônica que eu escrevi, mas que é uma velagem do fato da academia, que eu disse, isso dois anos. E, estando isso, a sociedade aqui presente, quero ressaltar que uma das coisas importantes que a academia faz é ser protagonista junto à sociedade na qual a gente é inserida. A academia é democrática, a academia abre os seus portões para os estudantes, pesquisar e aprender sobre a cultura vorentese. Isso é um fator muito importante, que diferencia, por tradição, a nossa cultura. Então, muito obrigado a todos, agradeço a presença, festivo dos colegas, para a Avenida dos Novos Domingos, e peço então aos senhores que me façam a leitura dessa pequena crônica que eu escrevi. Aplausos